Fala galera, aqui é o Marcos Eduardo e eu gostaria de te pedir pra você dar uma passadinha lá no meu canal o Chapax vai deixar o link aqui na descrição ou você joga na busca também, Marcos Eduardo, você encontra e bom, eu tô te esperando lá Fala galera, firmeza, Chapax aqui trazer mais vídeo, bom galera, mais um episódio aqui do Vida de Jovem então eu vou deixando o seu like pra fortalecer e compartilho com seus amigos, galera galera, meta de 8 mil likes aqui nesse vídeo, tá ligado, mano? e galera, não se esqueça de me seguir no Instagram, mano, o link do Instagram tá aqui na descrição link não, né, que não pode mais pôr, mas tá aqui na descrição o que você tem que procurar, demorou? é arrobaoficialchapax, mano, procura lá no Instagram, me segue e é nóis não se esqueça de passar um canal novo, né, mano, de vlog, que é o Adriano Dias, tá aqui na aba de canais lá no canal principal e é nóis, vambora pro vídeo, mano rapaz, velho, meu coroa acabou de sair pra trampar, né, mano ele fez o rango pra ele, né, pra comer e nem fez pra mim, velho aí sabe o que ele disse pra mim? ó, vou deixar pra você esse pote aqui, ó, de miojo você esquenta o bagulho e come é tipo o miojo daqui, é tipo o miojo no copo, tá ligado? sopa no copo aí deixou ele pra poder esquentar a água e comer eu falei, ah, Tatiana, vou comer esse bagulho logo cedo, mano né, isso daí dá mó pedra no rim, mano, tá maluco, rapaz deixa eu dar um, deixa eu pegar meu celular aqui, velho vou dar um salve no ala, pôr ala, pôr ala aqui que hoje eu tenho que ir atrás daquela sede lá, né, mano pra poder pegar a mansão pra DPS, né, mano deixa eu pegar o celular aqui, peraí, peraí aí, tá aqui, ó cadê David? David tá chamando, hein cara, liguei pra pessoa errada, liguei pro David, velho rapaz, é pra ligar pro ala, mano cadê? cadê ala? aqui, ó alô, alô, meu irmão alô, como você está? é, vai te tomar no cu, rapaz responde eu, meu irmão ih, que esse é o americano que não sabe falar inglês, velho lógico que eu sei falar inglês, eu lembro, mas eu vou ficar falando inglês pra quê, rapaz? ó, é o seguinte e na verdade eu não sou americano, eu sou brasileiro que vim morar na América ih, merda, hein ah, e tu também é uma fita, filho, você não vem não ó, sai daí ó, é o seguinte, mano, encosta aqui em casa, velho que eu e o David conseguimos uma parceria, mano pra poder conseguir a sede da DPS, tá ligado? ih, tranquilo, cara mas eu tô aqui na Envelopation Auto Car fazendo um negócio no meu carro aqui mas daqui a pouco eu colo aí demorou então eu vou dar partida no meu carro, deixar ele esquentando ali tô esperando, não sei, velho beleza? tá, tranquilo fechou então, falou tu, tu caralho, mano liguei pro David sem querer, mano daqui a pouquinho ele me liga aí pra saber porque eu liguei pra ele já é mania, tá ligado? de ficar ligando pra ele toda hora mas que eu acabo dando isso daí acho que eu vou dar um rolê, mano deixa eu ver bom, o Alan vai tá de carro porque ele não tem moto o David vai tá de carro também porque ele não tem moto, tá ligado? e o acho que eu vou de moto, mano porque é o cara da parceria lá a gente vai ver a sede aí depois ele vai eu tenho que falar pra ele poder pagar essa moto aqui pra poder ter ela como fixo, né? pra não ser como aluguel porque ele fechou o contrato de me dar uma moto e dar um carro pro pro Rodolfo, né? então ele vai pagar essa moto acho que eu vou andar com a moto vou deixar o rondão parado aqui por um tempo, né, mano? deixa ele aí nem vou dar partida nele vou ficar na motinha minha, velho na parte da criança aqui, né? essa daqui é monstra, filha você é louco, velho como que o bichinho vai? será que o o Alan tá chegando aí, velho? só espera eu vou esperar ele mais um pouquinho, mano daqui ainda tem que descer lá pra casa do David falando nisso deixa eu dar um salve no David e você já tá tudo pronto, né? deixa eu ligar lá pra ele, né, mano? cadê David? David? aí tá chamando, hein? tu? alô ô, ô, David fala aí você tá fazendo o que, mano? tu, tu, tu what the fuck que me desligou, velho? que brisa, velho sai aquela chamada pode buzinar, ô comédia só que você tá buzindo naquele lugar, rapaz cadê, cadê, David? tu? tu? alô alô ô tá fazendo o que, mano? é, tô fazendo tu, tu, tu ih, rapaz o David não quer falar mas ele é nóia, velho porque a gente tem que ir atrás do bagulho da sede liga você tá, liga de novo aí deixa eu falar então vai, tu vai ligar não, liga, liga caralho, o maluco tropelando o bagulho ali vai, vai pra ele alô e aí, David, beleza? e aí, beleza? tranquilidade, tá fazendo o que de bom, rapaz? tô em casa ah, tá em casa então, e aí vamos ver a parada lá da sede ou não vamos? vamos, filho tô esperando vocês aqui ah, pode ir pra e tua irmã falou com ela aquela parada lá? falei, falei oh, aí sim então tá demorou então vamos lá, então vai, daqui a pouco que tá chegando aí beleza falou, tchau que parada que a irmã dele, rapaz? é o que? e parada é que a irmã dele conhece uma regatinha lá tá ligado? aí a gente botava na minha fita, né, tio? ué, vamos sair nós dois junto com Alice então, caralho eu saio com a irmã do David você sai com casa amiga é, é impossível, né? por que impossível? é, porque ela tá ligada do que ela gosta, né? não, aí, mano eu conversei com ela não é não, rapaz ela só fez lá tô falando tô te falando, rapaz quer saber mais que eu tu nem conhece a mina, mano porra, eu conheço pra caralho rapaz não conhece nada, meu irmão oxe tá entendendo? conheço sim, mano não conhece não vamos lá na casa do David lá, mano pra poder meter o pé porra, tu nem falou nada no meu carro, né, ali envelopei meu carro ali, ó ah, você envelopou? ah, é por isso que você falou que tava no bagulho de envelope, né uma coisa assim é, isso aí mesmo da hora, é que agora não tem mais essa regra de ficar com os veículos branco, né, mano ah, aqui nos Estados Unidos é, pode pintar a cor de que quiser não tem essas palhaçadas não, tá ligado? pode, pá você vai comigo? é, vambora eu vou gastar combustível pra quê? caraca, só faz o seguinte, mano tira o seu carro dali e põe aqui na garagem tem problema não, rapaz tem problema assim, mano você não conhece aqui, velho ah, caralho só pra me dar trabalho só pra te dar trampo mesmo tirar o rondão daqui, velho deixar ele na rua é a pior coisa, mano esse cara me rouba mesmo tá ligado? dá pra entrar aí? foi parar aqui certinho, mano aí aí, tiozão vambora, fião agora dá pra ir deixa lá depois o pai coloca o carro dele ali no cantinho essa moto aí roubou aonde? daqui eu aluguei, mano só que na parceria lá combinado se a gente for fechar a parceria com o maluco mesmo ele vai pagar essa moto pra mim, tá ligado? aí eu vou ficar com ela pra sempre parceria? que parceria? é uma parceria com o David conseguiu aí, mano do maluco aí eu só não lembro o nome dele, cara é porque ele ué, mas o David conseguiu o David não tá nem falando contigo é, mas ele conseguiu ele me chamou pra isso é que o cara é tipo assim, tá ligado? o cara viu a gente postando racha racha gostou e tal ele quis fechar a parceria se ele bancar as paradas pra nós, mano a gente tem que apostar racha pra ele a qualquer momento tá ligado? entendi mais ou menos isso eu devia te explicar na hora que a gente chegar lá, mano eu vou te falar como que ia certinho mano, e se ele me ligou outro dia falando que teu pai tinha convidado ele pra passar uma semana aqui não sei o que é, vixi eu tô chapado por causa disso, hein, mano olha o que eu vou fazer não, que ele vim pra minha casa eu vou pra casa dele sei ele não, hein é, tu vim pra casa dele sem caô sem neurose ó, segura eu vou passar no vermelho aqui não vou ficar esperando esse meu vermelho aqui não cara, você é louco arrumando ideia aí da polícia vir atrás de tu tu vai voltar pro Brasil não vai vir não, mano calma eu tô de olho aqui, rapaz só ficar olhando se não tiver viatura você me mete o pé, mano é é, ué e outra é muito difícil você ver viatura no meio da rua aí, velho será? é, ué você já viu? quantas vezes você já viu viatura aí na rua? alguma, hein, já caralho, mano peraí, deixa eu ouvir toma cuidado toma cuidado aqui, ó tá verde aqui, ó tá de boa agora, ó ó, o verde tudo bem ah, o vermelho também tudo bem só tem que dar aquela olhadinha, né pra ver se não tem nenhum veículo caralho olha a motinha ali, mano deixa eu ver ah, vou passar não ficar esperando esse aqui não, velho meteu o pé, segura vixi, olha lá se eu faço isso daqui a polícia também embrasa nós, ó embrasa também? se eu ficar empilhando, mano? ah, lógico, né isso, tá em choque sabe que aqui nos Estados Unidos os caras são bem rígidos, né? não, eu sei, mas eu achei que você tá com medo se sim, velho tem que me... tem que quebrar as regras às vezes que barulho é esse? vocês estão morrendo estranho, hein? ó, 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 ó eita, porra por que você tá tirando em nós, velho? tá maluco? quebra de brasileiro, cara corre, porra, mano tu tá de sacanagem, mano eu falei ainda bem que ele usa essas balas de borracha você quer fazer no Brasil caralho, cuzão Donald Trump botou uma nova lei ele falou se ver alguém algum brasileiro andando de moto empinando é pra tacar bala de borracha em cima sério mesmo, velho? não sabia disso não, cara é? tu não vê jornal, não? não, nem assiste TV por isso que eu falei que a gente não me ouve pegou alguma ainda bem que os caras são mentiros não, não passou raspado aqui, velho isso é louco nossa, mas se aquela bala de borracha pega e adoe, rapaz nossa sabe que você sente só o ventinho passando no braço? é, só o ventinho tu vai pensar duas vezes, né? a gente ficar empinando não, não tô de boa nunca mais empino, velho deixa eu buzinar aqui pra esse viado vir cadê esse viado? não vai atender não, mano? vamos entrar, pô? ah e aí, meu irmão oi? e aí vamos embora lá? vamos lá, vamos lá vamos embora então, deixa eu deixar a moto pra cá pra ir vem cá, chega, chega pega aí esse comédia aí pegou liga pra mim logo cedo hoje aí quando eu atendo ele desliga é foda, né, mano? ah, o que, mãe? tá desligando na tua cara seu nariz que eu desligou ó, o alo o lado ai, que filha da mãe, velho ó, que vacilão, hein, Adriano eu vacilou você tava do meu lado você viu ele desligando, rapaz aí, aí, velho eu só tô achado como vacilado chega aí, chega aí esse cara aí, mano é meu primo aqui, Lucas Lucas? e aí? e aí, mano, firmeza? e aí, suave? ele é o mímico ou... ou o demônio? e aí, mímico, beleza? e aí, beleza? aí tem aquela doença chamada rolapleyson é uma doença nova, hein mas que tipo de doença é essa daí, mano? que às vezes ele fala com a boca mexendo às vezes não hum, não sabia disso não, cara é isso vou tratar aqui vou tratar no hospital do meu pai ah, e agora tá mexendo ah, e agora sim vambora então? vamos lá? mas ele tá entrando pra DPS? não, ele... a gente tem que fazer inscrição dele na faculdade ainda, né? nossa, verdade, né? ah, ele nem tá estudando não, pô ele chegou agora do Brasil tá ligado? eu tô... ai, Bison Brasileiro não me assalta não pela porra ela acabou de tomar tira ali da polícia ali, ó por causa do Alan, aí, ó claro, né? claro, né? aqui, ó eu não por isso aqui, né? é bandido, né, velho? aí, ó tá maluco, tio? é um bandidão a polícia viu lá e ela vai atrás do Arizona ó, é o seguinte ô, parceiro é, Lucas, né? é... eu recomendo você fazer a inscrição na faculdade depois da Copa, tá ligado? porque agora tá um... não tem quase ninguém tá uma loucura então não compensa, mano não, 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 não não, não, não tá nem jogando, né? é, pra você ver, né? nem tá jogando tem que fazer agora mesmo, mano porque não tem quase ninguém aí tem que ir lá fazer aproveitar mas esse é o problema esse é o problema não tem ninguém pra poder fazer a inscrição pra ele, tá ligado? e se ele fizer a inscrição vai ficar só no papel não vai passar pra nenhuma diretoria, nada vai ficar lá, parado até acabar a Copa e os caras voltarem a trampar sacou? melhor ter que aproveitar agora que não tem quase ninguém lá é, bom eu tô dando a dica se vocês quiserem lá vocês vai vambora, então vambora, então vambora ver é, vambora tem que ir lá ver o negócio vambora eu vou ir de carro porque eu não quero tomar mais tiro, não esse cara é comédia, né, velho? acho que eu vou de carro também deixa eu guardar a moto aqui na casa dele deixar a braba ali peraí não, na verdade eu acho que eu vou de moto que depois eu vou ver se eu saio com a irmã do David, tá ligado? vai ficar mais da hora vambora, meu irmão vai na frente aí ô David eu acho que a tua irmã foi viajar viajou foi lá pro pro Brasil lá, viu? ô, desliga esse Bluetooth ali, rapaz vai ficar três meses fora, né? esse cara eu precisava que ia ser aí, né, tá ligado? ô, Adriano ô, opa fechou não, comédia tem? você me fechou quase batendo sua traseira o que foi? então o negócio lá porque o meu pai ligou ontem pra mim que negócio? caraca, mano conta aí, mano igual que foi o BO que você disse lá que você teve que ir lá ontem ah, que o meu pai ligou pra mim, mano você lembra, não? eu lembro, eu lembro disso aí então, mano é problema no hospital do Brasil lá, velho aí quem foi pra lá foi minha irmã ainda bem que não foi eu não tô afim de voltar pro Brasil, não não, tá maluco porque você tá afim em Brasil, é da hora, velho tá maluco, pô ó, cuidado aí, ó ixi, caralho que porra é essa aqui, mano? é pros caras, né? fica fazendo zigue-zague aqui cara, dois portões pra... cara, tô na próxima corrida, pô caralho caralho, mas dois portões no bagulho, é da hora, hein? pôf que barulho fez isso? escutou? ó, o portão foi pôf entendi cara, é gostoso aqui tem uns bagulho de cavalo marinho para na sombra aí é para aí na sombra também você é louco aí deixa eu ver aqui na sombrinha de boa pra não ficar esquenta no banco que eu não quero virar um português da vida daqui é o seguinte, mano eu escolhi essa casa aqui porque eu falei com os nerds e ele consegue botar a internet mais rápida do mundo olhem pra trás ok não tem como perder eita, nossa centímetro de nada agora entendi porquê porque praticamente tá conectado, tá ligado? direto, né, mano? da televisão, internet a porra toda vou nem mais estupar vixi, eu vou upar tanto vídeo, mano não serve, mano que você vai ver daquele jeito é ó quem é esse cara aí? é que é o português é o português? ô português, beleza? eu sou o rapaz que vai apresentar a casa ah sim, sei o rapaz qual que é o seu nome, rapaz? português eu posso chamar português português ficar parado, não? eu acho que ele é meio agitado, velho ele fica falando e andando mas o David você que agilizou o bagulho da casa você conversa com ele, cara ele tá atirando nem conheço o maluco então, português é esqueci o nome do nosso patrocinador é Manuel, velho é o ixi, eu também não lembro o nome dele não, hein, velho acho que quem lembra é o Rodolfo não, mas fala que é o cara do Racha sei lá sabe o o rapazinho falou de nós aí que a gente ia chegar aqui pra visitar sim, sim é como a gente dá uma olhadinha lá sim, sim opa, vambora chega aí, rapaz vambora lá chega aí, Lucas tem que ser de novo aí mas cola aí eu sei que, né a gente vai pagar assim mas uma curiosidade aqui da equipe aqui tá com quanto mais ou menos aluguel aí nove mil ai, caramba tá lasqueira, velho nove mil tá barato não tá barato nove mil Dolphs, é louco só essa minha brusa aqui custou oito mil Dolphs ai, então não e ela tá nessa faminha de outros começou a dar a bunda é, certeza vocês querem começar por onde? pela garagem? pelo começo, né, português? é, vamos por qualquer lado aí, ó só uma garagem segredo vamos começar pela garagem na garagem é importante olha, pelo jeito é duas garagens, mano dos dois lados, né, velho? garagem bem grande nossa senhora é aqui, chega aí, Lucas e dá pra fazer drift, hein? olha aí, é só, mano nossa senhora é grande, hein? tem um estoque de roda exato olha, é gigante essa garagem, cara você é louco, olha só olha, dá pra morar aqui dá pra caminhar ali é pena que não dá pra subir por aqui é, não tem nenhum elevador, né acho que isso aí foi uma coisa ruim ah, imagina fazer um drift entra naquela porta e sai por aí nossa, aí dá pra fazer umas filmagens, mano postar no YouTube é ia ser bem louco aqui, é a entrada normal? peraí, tamo chegando, rapaz peraí tem alguma entrada anormal? é, essa escada aí cansa, hein? cansa pra caralho, velho vai ficar da dolorida vamos ver tá lasquinha pode nos seguir? o tamanho desse negócio aqui, fio pode o quê? nos seguir? seguir ele, mano seguir? é o que é aqui? é que é uma sala de descanso dá pra ver uma televisão dá pra chamar várias pessoas olha tem um monte de sofá aqui, velho daqui a pouco fecha o bagulho pô, se fechasse aqui faria uma pista de autorama então, né, velho aqui tem um barzinho se quiserem tomar qualquer coisa olha só, louco aqui dá pra dar pra fazer tipo umas reuniões depois de descansar tá ligado, velho? é que é um banheiro banheiro? casa de banho deixa eu ver da hora dá um mijão é interessante, hein, David o que você acha, mano? ah, eu tô gostando, né? também tô gostando ali é melhor do que aquele lixo lá daquela aqui tem um carro, velho ah, mano, mas é o único que o David tinha conseguido falar nós estamos chegando e a galera aqui é pra gente estudar, hein? rapaz aqui vários escritórios pra fazer o que vocês quiserem estudar essa aqui é minha essa mesa aqui é minha, hein? que grandão não, mas é a minha, fi não, essa aqui é minha ué, mas tem espaço não vou nem brigar não vou nem zoar, né? vai que é doença mas beleza hoje não tava três monitores porque eu ganhei o outro aqui beleza, o David, ó já que você vai ficar ali você vai ser nosso secretário que você vai tá na mesa maior, né? aqui na recepção ô, louco, mano ué, já tô perdido pra gente vai sair tá lá nos rio milhões nossa, mas ah, essa aqui é a minha mesa já achei minha mesa qual que é a sua mesa aqui? essa aqui não, não, é minha mete pé achei que é primeiro tá bom, você não vai ter computador, ó e não pode trazer não pode vou botar aqueles três monitores aqui vou jogar o Runt Track não pode não, velho tô de sacana tá beleza aqui se você é sua mesa fechou, então aqui tem uma televisão 20k eu quero pular daqui eu quero pular o que é televisão 20k? o que é 20k? 20k 20k, perdão 20k hum, rapaz né a 20k, né aquela de qualidade tem 8k, 4k daí é de 20k eu só conheço 4k, né mas em português tá muito avançado eu conheço eu conheço até 8k, mano só que 8k ainda não saiu pra ser vendida direto, tá ligado? vambora já? já vai embora? não quando eu terminar de conhecer o bagulho, rapaz e aqui essa aqui é o que? vamos ver, vamos ver aqui, ó é que é uma lavanderia que é essa, mano que bacana, velho interessante é a sala de é a sala de ar-soft aqui tô indo aí, tô indo aí ar-soft, deixa eu ver onde você tá, rapaz? nossa dá pra fazer um um tiro que tem aqui dentro, hein? caramba ó, daqui é a minha mesa, viu? já tô avisando daqui é a minha mesa, hein? olha o monitor do educoff, mano olha isso aqui são monitores logo dois minuto, ai pra ver as câmeras da casa caramba, velho da hora, hein, velho interessante é a arma de ar-soft só pra poder botar os malucos pra correr, velho tem aqui um andar de baixo parece que tá no primeiro andar por que tem um descendo aqui, velho? vamos ver aqui, velho entendi não deve ser o estacionamento mas não tem subida, né? o que é isso aqui, velho? aqui, aqui, aqui ué tô chegando, tô chegando cara, que bagulho estranho, velho ó, tem uma porta aqui chega aqui agora é o que tem aqui, mano? chega, chega, chega aqui é o melhor parque de todas ih, rapaz oxe, desce mais vamos descer, vamos descer vamos descer, vamos descer deixei lá com o ar-o vai ter coisa boa aí não, hein? vai logo, Lucas é isso aí, mano o que que deve ter aqui, mano? eita, lasqueira, mano nooo olha essas armas aí, tiozão é soft, mano é isso aqui é daqui a de ponto 50 é soft, tá ligado, cuzão? ô, eu já não sei mais onde eu tô mano, pra... aqui, ó, chega, chega, chega aqui, aqui, aqui aqui dá pra ir, ó pra ver aquelas armas chega aí nossa, mano olha aqui, tiozão nossa, olha cara, cuzão daqui tipo, quando tem uma invasão tá ligado, né? fica aqui se os caras descer ali, ó não mete bala neles, tá ligado? é, mano acho que é tipo a base lá de cima é a base daqui de baixo pode ir, papo vamos aqui aquelas portas lá, ó ó, rapidinho esse cara tá lá com com ó, escutei passa ali, ó corre, 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 corre não, aí, ó já sei daqui é minha mesa, hein? essa daqui é minha mesa já tô avisando, hein, mano não quero nem saber daqui é minha mesa ah, sim é, são armas da airsoft, sim aquelas ali ah, é, airsoft? cadê o Alan pra falar que essa daqui é minha mesa, velho? o Alan ficou lá no... ficou lá em cima deixa eu procurar pra cá o que tem aqui deixa eu ver aqui é um banheirinho da hora gostei desse local, hein, velho nossa, olha um monte de televisão aqui, ó você viu o tanto? tá maluco, velho o que tem aqui? aqui aqui são os servidores exato, exato tá certo deixa eu vir pra cá vamos subir, vamos subir vamos subir lá que já olhei tudo aqui, mano gostei do local e aí, Dave, vai fechar ou não vai fechar, mano? não, vamos vamos subir e aí, a gente vai tchá, tchá alô tchá, tchá tchá, tchá ô, viado ô vem aqui fora, mano vem a piscina, ô, bichão peraí, ô ô, chega aqui, ô oi aqui, ô, David você olhando pra essa parede preta não parece que é um sem fim, mano? um bagulho? parece, mano ih, é só que um bagulho louco, mano parece que não tem fim essa bagaça onde você tá, ô, ô, o Alan? sigam, sigam pede pro português de guiar aí, rá ô, português, guia nós aí aqui, ó ó, campinho enorme nossa senhora, mano olha só, cara olha essa paisagem aqui, mano você é louco, tio aqui tem a prancha olha o Alan lá do outro lado, ó é, meu irmão fazendo uma selfie aqui, ó parkour tô chegando, tô chegando ixi, o português pulou na piscina meteu louco, velho olha só, mano, essa paisagem tá maluco, você tá aí, tiozão? ah, tem medinho vai cair, hein vai cair, hein vai cair, filho aqui eu faço até um passinho, ó não, isso aí é louco, filho eu gostei e aí, vamos fechar o negócio? liga lá pro cara dele vamos ver se não é fechado o negócio aqui eu vou ligar aqui pra ele fechou, liga aí e quase caiu, hein olha, quase, hein liga aí então é isso aí, galera se vocês gostaram desse vídeo deixa aquele like para fortalecer compartilha com seus amigos mano, o que vocês acharam dessa nova mansão aqui da sede, hein, mano deixa nos comentários, hein olha o tamanho do bagulho, filho será que é grande ou não é, hein, mano quem participou desse vídeo aqui foi o LB, o Alan Plercic, o General e o Português Safado dá um salve aí dá um salve aí o canal deles está na descrição vai lá, fortalece e é nóis, demorou? um forte abraço até o próximo vídeo falou vai deixando o like e valeu por compartilhar vencedor eu sou vencedor pra chegar aqui só Deus sabe o que passei mano, só eu sei